E você que já tá há mais tempo nisso, assim, é uma coisa que a gente vê muito se transformando, né? O jeito que as pessoas surgem na mídia, o que elas querem fazer, assim, eu reparo que tem o fenômeno do TikTok, mas, assim, parece que tá cada vez mais manjado a técnica de como você repercutir e aparecer pra ganhar seguidor. Então, você sabe que você tem que ir na festa tal, beijar aquela pessoa, e aí vai sair no Instagram, aí você dá uma brigada, aí você posta um story, aí o print do WhatsApp ali que você borra, a pessoa mesmo não borra, quer saber? E como é que você vê, assim, porque essa galera, esse jeito novo de... Que a cada dia surge, tipo, 100 influenciadores novos. Toda hora, toda hora. Eu li uma pesquisa que parecia que tava surgindo mais influenciador do que a pessoa que queria fazer concurso público. Tipo assim, é toda hora. Só que é isso que eu te falo. Dá pra ser diferente, dá pra nadar contra a maré. Dá pra ser um influenciador que vai agregar valor na vida das pessoas, dá pra ser um influenciador que vai realmente ter um conteúdo. Porque isso que você falou é o que mais vai ter. É o que mais vai ter. Mas o que me faz ser diferente deles? É isso que eu penso todos os dias. O que me faz ser diferente dessas pessoas? O que me faz realmente ter um valor pra quem me segue? Porque é óbvio que essa pessoa que tá causando polêmica, inventando mentira, criando casalzinho, vai engajar. Talvez vai engajar muito mais do que o meu perfil. Talvez eu tenha muito mais seguidor, eu vejo aí com muito mais seguidor. Mas tem uma conexão real com o público? Ou é só uma pessoa que tá ali só pra ver o que tá acontecendo e depois ela vai embora? Ou é só uma pessoa que vai ali e vai falar, nossa, olha o que ela tá fazendo. E vai julgar e vai embora. É, e eu penso muito, tipo, nisso que, assim, é um jeito mais fácil, é um jeito mais rápido. Mas eu acho que é muito louco você fazer porque, assim, é uma coisa que ela tem data. Por exemplo, aquele estilo de vida, daqui a pouco vai vir alguém mais polêmico, alguém mais bonito, alguém que pega mais gente, que vai... E o nosso trabalho, vocês sabem que, tipo assim, vai demorar pra alguém fazer. Óbvio, tem muito criador legal. Mas pegar o seu trabalho, vai ter gente que... Não vai conseguir. É, é o seu jeito de fazer. Sim, exatamente igual. Eu tô com um quadro. Exatamente isso. Eu tô com um quadro novo agora que eu faço faxina na casa das minhas seguidoras. Ah, legal. Que eu fiz um com ela em mil graus. Que é muito legal isso que ela faz. Que, assim, o quadro dela é sensacional. Que é um quadro voltado pras pessoas que têm depressão. E eu conversando com ela, falei, amiga, o que você acha de eu fazer isso dela? Ela falou, cara, é incrível, porque vai ser um quadro diferente do meu, mas que tem uma pegada tão única quanto. E que, amigo, quem tem coragem? Que influenciador vai ter coragem de ir lá na casa de alguém lavar um vaso? Não tem coragem. Eu sou um oceano vermelho, assim. Tem o oceano azul, que é o que todo mundo faz. Tem o oceano vermelho, que é o que ninguém faz. Então, assim, eu não sei quem vai ter coragem de fazer isso. Então, a partir disso, eu agrego valor na vida de quem me segue. Eu crio uma conexão que é genuína. Eu me aproximo do meu público. Eu mostro que eu não sou diferente deles. E deixa a casa cheirosa. E deixa a casa cheirosa. Mas é basicamente porque eu acho que o influenciador, hoje em dia, tem muito influenciador que quer ser... Tipo, quer que o povo olhe e fale, nossa, olha como ele é. Ai, olha a Beyoncé. Nossa. Mas, cara, nós somos todos iguais. Nós nascemos do mesmo buraco, vamos tudo pro mesmo buraco. Então, quanto mais proximidade a gente conseguir, mais genuíno vai ser o nosso conteúdo, mais próximo a gente vai estar. Mais diferente dos influenciadores, digamos, fast fashion, vamos ser. O que é isso aí, influenciador fast fashion? As farpas. E o Dani diz. Como que é a sua relação com a sua galera que te segue? A doada tem, viu? A bicha tem. Eu xingo eles de uma forma carinhosa e eles me xingam de volta. É essa a forma, é um ódio. Essa é a conexão, fofo. Essa é a conexão que a gente tem. É que eu acho que cada um tem a sua personalidade, né? Mas, irmã, igual eu falei, e conecta o da doada, gente. Você começa a ver um TikTok dela, quando você vê, você já viu 100. Porque o jeito dela, eu não sei explicar. É um negócio muito diferente. Até o Rodrigo Muzo tá seguindo ela agora? Tá mesmo. Não. Não? Eu siguei lá, Rodrigo. E esse da faxina, você já... Já. Cara, eu fiz hoje um que eu soltei no TikTok. Viralizou, tá, meus cactos? Gente, as dancinhas estão chorando em casa. Porque eu bati 2.3 milhões de views em 4 horas no TikTok. Ela faz a pele da vassoura dela. É, amor, eu luto. E vai limpar a minha casa quando, Dani, diz? Não, mas assim... O meu empresário falou, por que você não começa a fazer em casa de famoso? A Anitta comentou no meu... A Anitta virou pra mim e falou assim... Ai, me convida, eu quero ser faxineira da Anitta. Eu falei, uai, eu vou, me chama que eu vou. Mas você pega umas casas assim, tipo, que tá em estado... Não, então, foi a primeira que eu fiz ainda, né? Eu ainda tenho mais outras 600 casas já no Forms lá, que o pessoal preencheu. Mas essa primeira que eu fui, foi uma experiência tão incrível. Porque, assim, a casa... Primeiro que a Ju, que foi a casa que eu fui, ela limpou a casa antes de eu ir. Mas eu falei, ai, que safada. Eu vou caçar sujeira, meu amor, até na greta dessa cama. Limpei. Mas, assim, foi tão legal, foi tão leve. A gente conversou, a gente riu. Ela fez almoço, eu almocei. Fez sobremesa, eu levei sobremesa pra casa. Que legal. E foi tão divertido. Já foi com a tapoé junto. Ela montou ali pra mim uma sobremesinha, comi a madrugada inteira bolo. Mas foi muito leve. O da Ellen, em contrapartida, já é um negócio mais forte, assim. A primeira vez que eu fui com a Ellen, a Ellen fala que foi a casa pior que ela foi. Que eu fui premiada. Mas, assim, foram 12 horas de faxina. E a dela tem uma galera... tem acumulador também, né? Tem muito. A casa que a gente foi, a moça, ela era bem acumuladora. Ela tinha muita roupa velha, mofada. O chão do quarto dela tinha terra. Como se fosse terra mesmo. E as pessoas, elas não conseguem se livrar das coisas? Não, assim... Tem vários tipos de depressão. Ontem eu tava conversando com a Ellen, ela foi na casa de uma menina, que a depressão dela era pra ser consumista. Então, ela comprava muita coisa. Ela falou que ela abriu a geladeira dela, que a Friboi tava dentro da geladeira dela. De tanta coisa que ela compra. Que ela tinha Dior espalhada, muita coisa. Que ela era nesse nível. Um apartamento bom, uma qualidade de vida boa. A menina fazia medicina, mas estava num nível alto de depressão, de não conseguir limpar a casa. Já em outra partida, a que eu fui, era uma mulher que tinha uma depressão severa de, assim... O marido dela estava lá com ela, um fofo, ajudava ela. Mas também dava pra ver que ele tinha entrado também na depressão com ela. A casa dela, gente, eu matei mais de 50 baratas. Que isso! Foi um nível, assim, que eu falei com ela. Eu falei, irmã, o que é isso? Tipo... É que sai muito do controle, né? Sai, sabe? Igual ela falava. Ela falava, eu não sei. Eu não tinha força pra começar. E aí, a Ellen, assim, esse quadro dela é sensacional. É muito legal mesmo. Porque é um pontapé pra pessoa, sabe? É quase que um empurrão pra falar, olha, a primeira parte já foi feita, agora você tem que tentar. Mas a depressão realmente é uma doença que, assim, quem fala, ai, é drama. Eu acho que não existe mais gente que fala isso e quem fala isso deveria pra... Estudar um pouquinho, né? Estudar, cara. Entender que depressão é uma doença. É uma doença que muda a sua perspectiva sobre o mundo. Muda o seu jeito de enxergar as pessoas. Muda tudo. E aí, é muito foda mesmo. É um buraco que parece que cada dia que passa mais, é mais difícil ainda de você sair, porque tudo vai perdendo muito mais sentido, né? Você falou isso do acumulador, porque eu sou chamado, inclusive, pelo meu seguidor de acumulador. Eu tive um... Eu preciso fazer um estudo pra saber qual é o termo certo, mas eu tive um... Tive não, tenho, né? Às vezes. O início de, assim, de acumulador. De papo, de ter, tipo, muita caixa de coisa em casa e roupa. Tipo, eu tirei esses dias, acho que uns... Uns oito sacos, assim, nessa altura de lixo. Não, mas você consegue, tipo, desfazer. Eu acho que já é... É, mas aí eu fui tentar entender qual que era. Assim, eu tô bem melhor agora, tô reformando a casa e tudo. Mas era uma coisa que, tipo, assim, eu sempre achava que aquilo que eu tinha, eu ia usar pra alguma coisa. Ia fazer falta. Então, eu ia jogar fora e falava assim, não, mas um dia eu vou usar, porque eu vou precisar. Um dia eu vou precisar disso. Aí eu tinha, sei lá, brinquedo meu da infância, assim, ah, praia. E aí eu comecei a entender, depois, na terapia, que era... Eu tenho muita memória afetiva em coisas. Sim. Então, tipo, putz, isso aqui... Você tem medo de apegar. Isso aqui me lembra tal coisa. Isso aqui foi feito... E aí, nessa brincadeira, tipo, roupa. Eu lembro que eu fui jogar roupa. Não, pô, foi a primeira matéria que eu gravei no pônei. Não vou deixar essa roupa, porque ela foi legal. E aí chegou uma hora que tava assim, eu não tava conseguindo viver direito. Eu não tava achando minhas coisas. Eu falei, cara, só eu consigo sair disso. Peguei um dia, assim, eu sozinho. Não chamei a ajuda. Falei, não, tem que ser eu, porque aí eu vou... Você despedir das coisas, basicamente. Aí tinha aquela personal... Organizer. Me manda... Tipo, tinha várias. Porque aí minha galera começou a mandar pra ela. Tipo, meu, ajuda ele. Ajuda ele. Pelo amor de Deus. Olha esse cara, galera. Só que eu tinha dó de marcar ela. Porque eu falei, mano, ela não vai conseguir, tipo, trabalhar aqui. Falei, não, só vai ser comigo. Aí eu peguei uma semana, assim. Uma semana que eu não saí de casa. Joguei tudo fora, assim. Aí eu com dor no coração, levando o saco. Falei, não, vai, vai. Só que aí depois que eu fiz a primeira vez, eu vi que eu não... Acabou. Que não deu falta. Eu falei, pô, é muito mais simples. É assim que se vencem os processos da vida, né? Cara, eu comecei a usar roupa que, tipo, eu nem sabia que eu tinha. A galera, roupa nova. Eu falei, não, tem três anos de roupa. Mas eu não achava ela no meio das coisas. É, mas é assim que a gente vai vencendo os processos da vida. Enfrentando eles, tendo coragem, passando por cima. Eu, no caso, eu jogo tudo fora, gente. Se me perguntar, tem um negócio, eu falo, ah, já joguei. Joguei fora. Eu não aguento muita coisa, sabe? Me deixa meio ansiosa. Mas eu sou uma pessoa ansiosa. É, eu também. Toda semana eu tô tirando 500 coisas. Tchau. É, eu acho que isso é um pouco da minha ansiedade. O fato de ter muita coisa ali, eu vou ficando... E a nossa casa é pequena ainda, não dá. Não, meu filho. Meu armário ali, eu tô tendo que mergulhar nele pra achar mais bozinha. Você, a sua rotina na sua casa, tipo, você tem alguém que vai e te ajuda? Ou é você sozinha? Eu limpo a minha casa todo dia. Porque quando eu era uma pessoa muito triste, há um tempo atrás, há um aninho atrás, eu deixava a minha casa muito bagunçada. E eu ficava uó. Eu vi isso no TikTok. E aí, você viu que era feio? Eu vi isso contando também. Era nossa situação, era horrorosa. E aí, eu acho que eu associei a casa limpa com felicidade e a casa suja com tristeza. E tem essa relação, né? Mas eu atendi mais. Porque eu sempre fui muito bagunceira. Assim, minha mãe fala, não, arruma, tá? E eu, meu, é o meu jeito, me acho na minha bagunça, tudo bem. E aí, eu comecei a reparar que toda vez que eu consegui organizar o que a mulher ia lá uma vez na semana, eu produzia muito mais. Tipo, eu trabalhava, tinha um ambiente limpo. Eu falei, pô, é muito mais... Deixa a tua cabeça mais organizada também. E aí, a minha casa hoje tá uma zona. Ontem, eu fui lá, fiz a faxina na casa da moça. Hoje, meu amigo chegou lá em casa pra me maquiar e falou, uai, você tá fazendo agora a faxina na casa dos outros e a sua tá assim? Aí, eu falei, ai... Nossa, eu sou muito bagunceira. Eu sou o nível massa da bagunça. E isso que você falou de casa limpa, é felicidade, casa suja, tristeza, comigo bate sempre. Porque eu tenho TDAH, que é déficit de atenção, e essa doença, essa doença assim, né? Não chega a ser uma doença, mas esse... Transtorno? Transtorno. Ele se... Meio que ele suga a sua dopamina. É meio que o mesmo da depressão, mas em níveis mais baixos. Mais baixos. E aí, quando eu sinto que eu não tô treinando, que eu não tô produzindo e tudo, eu fico deitada na minha cama. A minha casa vai virando um chiqueiro. De tipo assim, teve um dia que eu gravei um fazendo faxina lá em casa, tinha um pacote de batata palha, que devia estar cinco dias do lado da minha cama. Aí ficando muito bagunçada. E aí, eu também tenho um momento que eu viro pra mim e falo, velho, não dá. Isso eu acho muito bom em mim, que eu sou muito resiliente. Eu vou enfiando a cara no buraco, mas chega a hora que eu falo, não dá. Vou levantar. Chega de ser triste. Quando eu limpo a casa, velho, quando eu limpo a minha casa, que eu termino, parece que eu fico... Me dá dopamina, eu fico feliz. Meu déficit de atenção, a calma, tudo me transforma, a calma, eu fico em paz. Eu acho que é muito isso. Esse negócio, é basicamente isso. Casa é limpa e casa suja é nossa mente. E você se sente produtivo, tipo, nossa, eu terminei alguma coisa, que legal. E aí, eu fico em paz. 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 E aí, eu fico em paz.